Olhem só gente, um verdadeiro rio, uma verdadeira represa aqui na Presidente Bernardes esquina com a Castro Alves, bem na esquina do Campo do Nacional. Esse bueiro está entupido já há muito tempo e agora a água chegou a um nível assustador. Olhem só, quanta água! Vocês viram quanta água? Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!